Formação dos Cria 4.2, equipe vida raso Tá na pista, ei! Ela tá me procurando, perguntou onde cê tá Vai tomando, mulher, vai! E não toma! Bolatina, bolatina Bolatina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A pedido do DJ Esse hit é gigante Essa é hit, sinto o cara da volta Eu tô tomando, tá cantando, dançar, curtir, ficar de amor BJ, WL do Vest Mas quando chega, eu não falo Meu menino, já é morto, tá cê Você é cofó Pegaria e safadinha, eu não amo Toma! Bolatina, curtir, ficar de amor Dabru, abru, ele é mal Dono do hit é amor, está Colarando Se ele tiver, você pode voar Se ele tiver, você não tá ganhando a cabeça Vamos pra lá Para virar solteira Se Deus da notar Então vai jogando, vai jogando, moleque Toma! Por que aqui vem a minha mão Amar a cabeça Se ele tiver, você não vai ganhar minha cabeça Nossa, não vai fazer Bolatina Vambora da Brunelê Aí complica, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Viu, ele manda pra eu Vai tomando, vai tomando, vai bebê Tá bom, tá bom, tá bom Se tu me ajuda omnivore Dabru, ele é má É seu corpo do meu Tiramão da minha luta É seu bem me repita É seu coração É seu coração Marretita Tá bom, tá bom Se tu me ajuda Tiramão da minha luta Polatina Polatina É putaria, bebê, vem É putaria, bebê, vem Na posição e toma Bota a mão no gelinho É seu momento, bebê Oi, cadê a diabete? Oi, no bloco de guri Vem, vem, chama, chama, vai mulher Só quem vai passar o carnaval em guriri Ou Guarapari, valeu Ou em Pontal Solteiro, vai vir mais ou menos assim, ó Agora é sassadinha Namorar não pode andar mais Carnaval sem sentimento, tá? E aí? 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 Então foi o seguinte, bebê, ó Então desce no talento, então sobe no talento Hoje tu senta pro Joelmo, pro Júnior e pro Vinicenso W-L, abd-se do canalha Posca, 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 posca E quem da W-L pode me dizer o que tá acontecendo Que a novinha de Colatina, quando não te contendo Semba, semba, vem, vem, semba, semba, reato Coloquei, fecha, no coração Coloquei, fecha, no coração Ovinha Ovinha de Fecha Se chama Ovinha de Fecha, muito foi Ovinha de Fecha Ovinha de Fecha, muito foi Ovinha de Fecha Hoje tô pronta no balão, mas não pode se apegar A tropa vai te comer e vai te botar pra ralar Olha os amigos, não serve pra namorar O WL não serve pra namorar Eu ativei o modo foda da putaria, me aguarda Se isso fosse mó, eu ainda namorado Só não pode sair bem, ganhando o meu madrô É carnaval, bebê, vou nisso E eu pego uma animada E a ruca de uma delada Chama no piseiro, vai E ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego outra, mas não tem mais E ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego outra E ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego outra, mas não tem mais E ela joga, joga, joga na minha casa E eu pego outra, mas não tem mais E ela joga, joga, joga na minha casa E ela joga, joga na minha casa E eu pego outra, mas não tem mais E ela joga, joga, joga na minha casa Alô, muleque, mesquita de N.V. Eu pego outra, joga, joga no piseiro E ela joga, joga na minha casa E ela joga, joga na minha casa E a ruca de N.V. Ira joga o Duque E não tem mais policial, joga na minha casa E sociedade pro a e need Toma Ela tá na pede, ela fica louca Ela preferir só falhar Pra mim, eu não sei o que ela Se não me lembrar, não me lembrar Ô mano, pique-se do Tik Tok Oh, oh, oh E aí, que ela gosta Quando ela é mola E não quer parar de abrazar Quando o velho rola E ela se soa E não quer saber de nada Não sai, que ela gosta Quando ela é mola Quando o velho rola E não quer parar de abrazar Quando o velho rola E ela se soa E não quer saber de nada 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 Mas seja pra o que era todo bem Bolatina Pra ver, pra ver, pra ver A gente chorou A gente chorou A gente chorou Foi no pequi do carnaval Que a Sanjinha vai jogar Olha, olha o que que ela faz Olha, olha o que que ela faz Joga, joga, joga Pensa Joga, 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 joga Joga, joga, joga Pensa 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 Quando você senta o mundo Fica, 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 fica Joga, 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 joga É a voz, é a voz, é a voz Pensa Pensa Quando você senta o mundo Fica Fica, só de jogar Siga para me ameaçar Come Mãe foz da pêcar Só quem tem um amigo boca de pela aí ó, canta pra ele assim ó Mas é ruim não mais pra tocar, depois chegou emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Ela se envolveu com geral, que era da vida cara agora As coisas mudaram, ela que é a tropa da vida rasa Então é isso, gente, a verdade é que não é vida cara, é uma vida rasa E eu espero que ele percebeu isso aqui Vem que vem, vem A formação dos criam 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 Dia de reatenção, o papo quando assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de cast e de mochila Fatorando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós também Traz de novo o bolso cheio pra gastar Ei, cara! Passa a noite num hotel com as famosas de boladilha Pagada, bebeu, sem tempo, caramba Eu tô mais forte, eu tô com creme Tem que ser minha amor, traz o... Vem que vem, vem! Vem cá, solada, eu tô com valer Se achar mal, porque é noite dos filhos Eu tô compre cobertura, eu sou batidinha Se euer bota o com ela da residência E se tem que fumar o juventinho Tché, eu vou jogar tudo, botar o perdão Rétal e 戲 e strengthen E chapa mais E aí, j interview, baseadinha, ó Botar o trem Mar, Isso foi o canalcast do menino Joelmo Tom churro 그거 neo Tomo juttão, Xerox culto até o final João scholar É a tropa do menino Joelmo Porra, vamo nessa, né? Tchau, tchau